Você se dança com ele de esquecer compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi Eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você se dança com ele de esquecer compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi Eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando tocar o salão Eu lhe cheio pra dançar Você me diz não eu moro até no barra Você se dança com ele Eu não faço papel de louca Quando tocar o salão Eu não faço papel de louca Quando tocar o salão Eu lhe cheio pra dançar Você me diz não eu moro até no barra E sai dançando com ele Alegre feliz Quando o palo samba bate palma Pede bis Você se dança com ele de esquecer compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi Eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Não haver bate-boca dentro do salão Não haver bate-boca dentro do salão Eu não faço pis Eu não faço papel de louca Eu não faço papel de louca O que eu posso te van E sai dança com ele